Olá amigos do YouTube, gente inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de 1700 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Tem também a playlist tudo sobre powerbank e tem a playlist dicas para quando acaba a luz. Estou travando a câmera aqui para ela não se travar por causa do foco. Então, olha, esse vídeo é para mim mesmo, o que eu estou fazendo, para mim não esquecer. Quem sabe seja útil para alguém. Essa é uma estaçãozinha de energia, ela tem uma tomadinha aqui, que é bem legal, que é de onda senoidal pura. Então ela realmente é como se fosse uma tomada normal, só que não tem a capacidade de potência da tomada normal. Não, eu não entendo nada. Já deu para perceber que eu não entendo nada. Então, você tem razão, eu não entendo nada. Por isso que eu disse. O vídeo é para mim mesmo. Então, para mim mesmo. Lembrar o que eu faço aí. O que eu fiz para economizar energia dela na hora de assistir o YouTube. É, eu assisto o YouTube na TV. Nem sempre, mas às vezes assisto. Acaba a luz, eu assisto o YouTube na TV. Você vai falar, mas peraí, como assim? Acabou a luz. A TV não liga, porque não tem energia. A internet, não tem. Meu celular, pelo menos, não tem como. Não tem essa capacidade de ver vídeo. Ver dois minutos do vídeo já acaba. Já acabam os créditos aí de dados, essas coisas. Eu tenho pouquinho dados. Então, no meu caso, não dá. Tem gente que fica vendo vídeo na hora que acaba a luz. No meu caso, não dá. Então, eu tenho que ter internet normal mesmo, né? E daí, como é que eu vou ler? Como é que é? Cai a luz e como é que você vê? Então, aí que tá. No caso do meu bairro, geralmente, acho que é os fios de cima. Me explicaram, mas eu não lembro. Faz tempo. Os fios de cima passam energia no poste. Aí, quando cai a luz, geralmente o problema é nos fios de cima. E os fios mais pra baixo são da internet, pelo menos no meu bairro. Pelo menos foi o que me falaram. E, às vezes, esses fios não caem energia nele. Mas, como caiu energia no modem, não funciona nada. Então, energizando o modem, ou seja, ligando o modem aqui, junto com a TV, o modem funciona, a TV funciona e a TV me deixa ver o YouTube na TV. Então, na TV. Então, mas, 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 mas gasta muita energia. Sim. A TV não é grande, acho que é de 28 polegadas, mas ainda assim gasta bastante energia, né? E tem internet junto e tudo. E daí, não dura muitas horas, né? Poucas horas. Mas, depois de muito, muito tempo, eu fui descobrir o óbvio. Depois de muito, muito tempo, eu fui descobrir o óbvio. Que eu, mais raio antes tarde do que nunca. Que se diminuir o brilho da TV, vai economizar energia. Mas, não economizou tanto quanto eu imaginava, pelo menos na minha TV, porque ela é antiga, né? É um milagre ela deixar ver o YouTube, porque ela é bem antiga. Mas, várias funções do YouTube, ela não tem. Ela não tem várias configurações, assim, que você pode mexer no vídeo, né? Ela não tem, porque é antiga. E não atualiza, né? Ela atualiza, mas não muda nada. Quando atualiza. Então, é muito antiga essa TV. Daí, por outro lado, é boa, que por não ser tão grande, não gasta tanta energia. Quanto uma de 50 polegadas, por exemplo. Que daí dura muito pouco aqui, né? Então, mas daí o que eu fiz? Eu falei, vou diminuir o brilho. Aí, muito pouquinho, muito pouquinho. Eu achava que ia ganhar muito, muito a economia, mas não foi o que aconteceu. Aí, eu fui no tal do backlight. Backlight, tá? Ele acaba mexendo na iluminação também. Eu costumo ver em 60%, assim. Eu fui pra 20%. Ainda dava pra ver. Ainda dava pra ver os vídeos. Olha, eu ganhei muita economia. Não lembro se foi 30%, né? Mas eu ganhei muita, muita, muita economia mesmo. Aí, você fala, poxa, mas é chato. É, porque o brilho, né? Você perde todo o brilho da TV pra economizar. É chato. Só que tem um detalhe aí. Acabou a luz, né? Então, tá tudo escuro, né? Ah, tô com a luz de emergência, que ligou. Uma lanterninha ligada, né? Mas, não fica aquela iluminação normal. Fica bem, bem, né? Perde bastante aí. Então, não sei quanto aí. 80% de perda, né? Porque, se não, eu tenho lanternas. Conseguem, sim. Tenho lanternas que conseguem ficar na iluminação. Normal. Mas, elas têm modo de proteção, porque elas esquentam muito. Então, às vezes, um minuto, até menos, elas já diminuem e ficam fraquinhas. Tô de novo. Então, vocês entenderam? Como já está escuro o ambiente, por quê? Porque já acabou a luz mesmo. Eu posso diminuir o brilho da TV sem ficar muito ruim pra assistir. Porque já está tudo escuro mesmo, né? E daí, eu ganho aí uns 30%, mais ou menos, de se diminuir mais, até ganhar mais. Mas, daí, já fica escuro demais pra assistir. Né? Pra assistir o YouTube. Sim, sim. Eu vejo tutoriais no YouTube. Eu vejo... Eu faço pesquisas no YouTube, né? E daí, eu acabo... Se tem essa possibilidade, então, eu acabo vendo a TV. Algumas pessoas me perguntam. Puxa, mas por que você não liga a geladeira aqui? Né? Eu gostaria. Eu gostaria. O problema é que... Eu não sei. Eu perguntei pra uma pessoa que entende. O que a pessoa me falou. A minha geladeira, não sei se é de 200 watts, 250 watts, não lembra. Mas, ela tem um pico muito alto. Segundo essa pessoa, é um pico muito, muito alto. E, ele aguenta um pico de mil watts aqui. Né? Essa pessoa disse que o pico da minha geladeira passa. Então, poderia, apesar de muito rápido, poderia ir danificando a estaçãozinha de energia. Né? Então, teria que ser uma estaçãozinha de energia mais potente pra aguentar o pico, né? E, mesmo assim, 200, 250 watts, eu não lembro o quanto que é. Aqui tem 444. Na hora que você tira o inversor, o que ele perde, ou que você não pode usar da bateria também, porque senão, chega a 250, 270 watts só. Só. É muito pouco. Há toda uma perda aí, né? E, acho que 310 watts, se não me engano, tirando o inversor. Depois, aí tira 20% da bateria. Tem uma perda enorme. Então, ficaria uma hora ligada a geladeira só também, que não ajuda muito, né? Teria que ficar pelo menos umas 4, 5 horas aí, na minha opinião. Pra realmente dar uma ajudada, né? Lógico que essa uma hora ajudaria ela a ganhar mais horas também aí, né? Mesmo desligada. Ia dar uma gelada por dentro. Mas, não. Me indicaram pra não usar ele, não, com geladeira. Essas coisas. Mas, porque tem que pensar no pico. No pico de energia da geladeira, tá? A não ser que ela for inverter, que daí é diferente. Ela não tem pico. Não confunda a inverse. Muitas pessoas estão comprando geladeira inverse. Achando que vai ter economia. Não é. Inverse tem o freezer embaixo. E, muitas vezes, não é inverter junto. É só a inversa. Tá invertida. Mas, o motor, o compressor, tem que ser inverter. Senão, daí não tem pico. Daí é diferente. Mas, geralmente, essas vão durar muito pouco tempo também, né? Então, tem essas coisas aí, tá? Então, é isso. O que eu faço é isso. Eu diminuo um pouquinho o brilho, mas não faz muita diferença. E o backlight. Backlight. Eu não sei falar, né? Mas, daí, você vai ver que, daí, realmente, o brilho diminuiu tudo muito, assim, realmente. Daí, aí, começa, realmente, a economizar. Essas estaçõezinhas, pelo menos, elas têm isso de legal, que elas mostram o quanto está consumindo. Então, você já vai ver aqui, em tempo real, o consumo, né? Você vai ver, em tempo real, o quanto está consumindo, o que quer que você tenha ligado. Olha que legalzinha. Tá? Então, se eu ligo a TV aqui, ele mostra 50 watts, 40 watts, tá? Ele vai mostrar aqui, ó. A C, né? E, daí, eu já sei o quanto eu economizei, né? Gente, eu espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica num sininho ao lado do Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. Eu agradeço. Dê uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de 1.700 vídeos só sobre Ventiladores. E algum deles pode ser útil para vocês. Tem também a playlist Tudo Sobre Powerbank e tem a playlist Dicas para Quando Acaba Luz. É isso aí, amigos. E até mais.